Se você é pescador, provavelmente já se deparou com alguma cobra no rio ou lagoa. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as cobras mais perigosas encontradas nas pescarias. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar nossos vídeos, beleza? Então, vamos para o vídeo. Cobra coral Um rapaz que estava filmando uma cobra coral na beira do rio e quando de repente, ó, ela parte para cima do homem. Doido. Doido demais, ó. Ah, se fosse eu ir, não voltava mais de jeito nenhum nesse rio aí ou lagoa. Se é que ele estava pescando, né? Ainda mais cobra coral. Eu fiquei até pensando que esse vídeo poderia ser feito, né? Só lembrando, não é a sequência de cobras mais venenosas. Porque no Brasil, a cobra coral é a cobra mais venenosa. Então, no caso, esse vídeo seria o último, né? O engraçado é que as cobras corais, elas não dão bote. Por isso que eu estranhei. Aí eu falei, ah, esse vídeo deve ser fake. As cobras corais, elas vivem em sua maior parte escondida embaixo de troncos e folhares. A dentição é do tipo proteróglifa, característica que as diferencia das falsas corais que tem a dentição opistóglifa ou ágrifa. E os anéis coloridos no corpo da coral falsa, ela não circula o corpo dela. Diferente da cobra coral verdadeira, né? Que esse anel circula em volta do corpo da cobra. A coral verdadeira apresenta uma peçonha de baixo peso molecular que se espalha pelo organismo da vítima de forma muito rápida. A coral necessita ficar grudada também, né? Para inocular essa peçonha por causa da sua pequena presa. E a cobra coral, ela é tão peçonhenta quanto o nananja. A sua peçonha, ela é neurotóxica, ou seja, atinge o sistema nervoso causando dormência na área da picada e problemas respiratórios e caimento das pálpebras, podendo levar uma pessoa adulta ao óbito em poucas horas. E não se esqueçam, se você for picado, lavar bem o ferimento e correr direto para o hospital. Não tome nada, o tratamento deve ser feito apenas com um soro adequado para o veneno. Então, bora para o próximo vídeo. Cobra sucuri. Nesse vídeo, um grupo de pescadores passaram e encontraram uma sucuri enorme. Olha só para vocês verem. Essa é bem grande. Aí eu fiquei pensando como é que esse tronco, provavelmente é um tronco já meio... Parece que está podre e conseguiu o peso dessa cobra. Essa é bem grande pelo que dá para ver pelo vídeo. Tem pessoas que dizem que já viram delas de uma média de 6 metros ou mais comprimento. Só que, embora uma sucuri adulta em média, ela alcance em torno de 3 a 4 metros, podendo viver em média de uns 30 anos. As fêmeas são maiores que os machos, atingindo a maturidade sexual por volta dos 6 anos de idade. Tem histórias sobre ataques dessas serpentes a seres humanos. No entanto, na sua maioria dos casos, são feitiços, principalmente no que diz respeito ao tamanho real do animal. Existem 4 espécies de sucuri. A sucuri amarela, encontrada na zona do Pantanal. A sucuri verde, a maior e mais conhecida. Tem também a sucuri maiada da ilha de Marajó. E a sucuri da Bolívia. Essas cobras podem ser encontradas na América do Sul, Equador, Bolívia, Brasil, Colômbia, Venezuela e ao norte da Argentina. Então, vamos para o próximo vídeo. Jararacusua. Nesse vídeo foi flagrado uma jararacusua enorme na beira do rio. Esse tipo de cobra também é fácil de se encontrar durante uma pescaria. A jararacusua é considerada a segunda maior serpente peçonhenta do Brasil, ficando somente atrás das surucucus. Na fase adulta, seu comprimento pode atingir até 2,20 metros. A coloração da jararacusua exibe diferenças ao longo de seu desenvolvimento. E entre os sexos, nas jovens fêmeas, o dorso apresenta coloração variando de amarelo e beige rosado, enquanto nos machos é escuro com manchas amareladas e acinzentadas. Entre os adultos, as fêmeas exibem intensa divergência de cor entre as manchas pretas e o fundo amarelo, enquanto nos machos adultos, o fundo apresenta cor castanha ou acinzentada. As fêmeas são maiores que os machos. Devido a impecável camuflaje dessas serpentes, tome cuidado, porque percebê-la em seu ambiente natural, notadamente, nas áreas florestadas, pode ser bem difícil. Então vamos para o próximo vídeo. Cascavel Nesse vídeo, um pescador flagrou uma cascavel na beira do rio. Fascinante essa cobra. A cascavel é a principal responsável por mortes causadas por acidentes. Além disso, a espécie está em segundo lugar entre as cobras mais venenosas, perdendo apenas para a cobra coral. Das 35 espécies encontradas ao redor do mundo, apenas uma vive no Brasil, a Crotaurus durissus. Ela pode ser encontrada nos serrados, regiões áridas e semiáridas do Nordeste, assim como nos campos das regiões Sul, Sudeste e Norte. E vamos mostrar mais uma cobra aí para vocês. Surucucu Essa é conhecida como Surucucu pico de jaca, a subespécie comum na América do Sul. Vive em florestas densas, principalmente na Amazônia. A Surucucu apresenta suas variações de acordo com sua distribuição. A cobra também é da mesma família das jararacas e cascavéis, podendo atingir até 2 metros e meios. Teve notícias dessas de 3 metros e meios. Essa serpente amarelada com detalhes negros se mantém durante o dia escondido em buracos, raízes, árvores, tocas abandonadas. Apesar de a espécie possuir um dos tipos mais leves de veneno da família, suas vítimas ficam em estado grave por conta da quantidade de toxina liberada. Por causa disso, a Surucucu é conhecida como a maior cobra venenosa da América do Sul. Então é isso aí pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se vocês quiserem parte 2, deixem aí nos comentários, dependendo do alcance, a gente faz outro vídeo para vocês, beleza? Um abraço, até outro vídeo. Falou, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri